Olá meus queridos, hoje é dia 29 de dezembro e é mais um dia que nós estamos juntos aqui na nossa novena dos três meses com São José. É uma alegria ter você aí do outro lado e vamos firmes e fortes nestes três meses, segurando nas mãos do nosso querido São José, até o dia 19 de março, que é dia dele. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Completados que foram os oito dias para ser circuncidado menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Lucas 2, 21 Passados oito dias do nascimento de Jesus, Maria e eu decidimos que ficaríamos uns dias na casa de Zacarias, na cidade de Aincarim, não muito distante de Jerusalém. Ali estaríamos mais protegidos, sobretudo de Herodes. Embora não fizéssemos ideia do tipo de ameaça que ele representava, decidimos seguir os conselhos dos reis. Ao chegarmos à casa de Zacarias e Isabel, percebemos a extrema alegria do casal. Minha preocupação era também a circuncisão do menino ou o ralaxá. Assim que chegamos, fomos visitar a sinagoga da cidade e Zacarias, como um dos sacerdotes locais, conduziu a cerimônia, que nós chamamos de Brit Mitá. Nesta ocasião, cumpri a ordem de Deus anunciada pelo anjo e coloquei o nome de Jesus em nosso menino. Jesus significa Javé salva ou também salvador. E esse nome tem uma força incomensurável, porém somente depois de compreender seu significado real para toda a humanidade. Coube a mim, então, revelar publicamente o seu nome. Embora já tivesse adotado esse menino em meu coração, Nessa cerimônia do Brit Mitá, eu o assumi e com tudo o que isso representa, como meu filho. Reflexão Quando as coisas parecerem fora do eixo, concentre-se em oração e repita sem cessar o nome de Jesus, pois esse nome tem poder de acalmar a nossa alma. Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o Espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. lembra-me agora dos membros da minha família. Diga o nome das pessoas da tua família e a graça que você necessita alcançar nesta oração. E os coloco no coração casto de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo, São José, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.